Olá pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Warframe. Nesse vídeo vou mostrar todo o processo para obter uma arma de um cuvaliz. Mas antes deixa eu mostrar o que é uma arma de um cuvaliz. Eu tenho nesse momento equipado a escopeta AK que fiz dropando de um cuvaliz. Observe que a arma possui duas características interessantes. Ela tem um atributo chamado bônus de valência. Cujo valor está 60% de dano do tipo fogo. Outro detalhe interessante é que a arma foi upada e está no nível 40. Vejam que mesmo removendo todos os moles da arma, ainda assim ela possui 60% de dano do tipo fogo. Ou seja, a arma tem dano passivo de fogo. Esta é uma segunda AK que ainda não está com dano elemental máximo. Esta arma tem bonificação de 53% de dano do tipo tóxico. Eu vou usar essa arma como exemplo para mostrar para vocês como conseguir outra arma curva e fazer a fusão de valência, elevando o dano dessa arma de 53% para 60% de dano tóxico. A primeira dica é, e não equipe a arma que você deseja obter. Ou seja, se eu quero dropar uma AK, não recomendo iniciar a quest do cuvaliz usando uma arma AK. Por isso escolhi uma outra arma qualquer. Em seguida iniciaremos a quest no planeta Saturno. Recomendo usar a missão Cassini, por ser uma missão de captura, ou seja, dá para concluir a missão em um ou dois minutos. O objetivo nessa missão é atrair o soldado Kuva. Por isso vou fazer a captura no menor tempo possível e provocar o soldado Kuva-liz até que ele apareça. Aquela marca vermelha mostra a localização do alvo a ser capturado. Agora o objetivo é matar a maior quantidade de inimigos o mais rápido possível para atrair a atenção do soldado Kuva. Eventualmente pode acontecer isso, a missão que era uma captura mudou para exterminar, ou seja, agora tenho que matar todos os inimigos do mapa. Mesmo assim, vou tentar fazer o mais rápido possível para atrair o soldado Kuva. Pronto, o soldado Kuva apareceu e agora tenho que matá-lo. Porém é importante ter cuidado para não ativar a quest se a arma não for a arma desejada. Observe o nome e imagem da arma. Como não é a arma desejada eu não vou iniciar a quest. Volto ao meu objetivo original que é matar todo mundo. Após matar todos os inimigos vou extrair e iniciar novamente a missão de captura Cassini. Devemos repetir a missão quantas vezes for necessário. Até que o soldado Lishk aparecer tem a arma que queremos dropar. Uma vez concluída a captura, agora preciso atrair a atenção do soldado Lishk. A captura foi escutado para o ponto de extracção, bem-vindo. As vezes o soldado pode demorar a aparecer, algumas vezes ele não aparece. Enfim, temos que insistir. Eu aguardo uns dois minutos. Se ele não aparecer eu extraio da missão e tento novamente. Aí está ele. Vamos ver se dei sorte dessa vez. Agora sim. A arma que desejo obter. Curva Rec. Sendo assim, damos início a quest. É bom lembrar que uma vez iniciada a quest, não tem como cancelar. Uma vez iniciada, é preciso concluí-la. Agora devemos extrair da missão e em seguida iniciar as missões da quest. Bem, esse é o inimigo a ser batido. Cada curva Lishk é único e personalizado para cada jogador. Isso torna a quest muito legal. Cada curva tem comportamento diferente além de alguns atributos. Aqui vemos quais elementos ele é resistente e imune. Ou seja, isso nos ajuda a equipar nossas armas para enfrentá-lo. Também podemos ver quais habilidades esse curva possui. Um ponto muito importante é a Parasum. Quais mods equipar na Parasum. Inicialmente vou remover todos os mods. O curva só será vencido se nós equiparmos os 3 mods desse curva. Os mods deles só serão revelados após o andamento da quest, conforme formos matando seus soldados e em alguns momentos o próprio curva. Eu vou mostrar tudo direitinho aqui. Agora sim, podemos usar qualquer equipamento na quest. Voltarei a usar minha escopeta favorita e é justamente a escopeta rec que desejo upar para 60% de dano tóxico. Operator, eu não acho que você deveria responder isso. Oh, eu venho! Eu estou tendo muito divertido com você, pequeno amigo. O que vamos jogar depois? A quest inicia no planeta Terra. Veja que as missões passaram a ter uma mancha por cima dos nomes. Isso indica que o curva e seus soldados estão nesse local. E é para lá que vamos. Apenas fiquem atentos a escolher a missão que o curva está presente. Observe o indicador visual. Como sei que enfrentarei soldados Grineir, vou modificar minhas armas para causar mais dano neles. Isso não é algo necessário. É apenas uma dica caso você não tenha uma Otávia. Digo isso pois, caso você não esteja usando uma Otávia, você mesmo terá que matar a maioria dos inimigos. Como estou usando a Otávia, ela matará quase todos para mim. A partir de agora o processo é fazer as missões e matar os soldados curva. Temos que matar o maior número possível de soldados curva. Como vocês virão, não basta matar, é preciso matá-lo com a Parazum. Esse é um indicador visual informando que um soldado curva acabou de ser localizado no mapa. Nosso objetivo primário é matar todos eles. Não sei o motivo do som ter ficado com esse problema. Talvez algum problema no meu computador. Isso não ficará assim até o restante do vídeo. Como dizia Forrest Gump, merdas acontecem. Agora inicie o processo que se repetirá dezenas de vezes. Matar o soldado curva que é identificado por essa aura azul e fazer a finalização com a Parazum. Isso avançará o contador que é mostrado nesse indicador visual. Quando o indicador visual completar uma volta, um nós será revelado e vamos equipá-lo na Parazum. E aí Olha a Ah 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 Chegará um momento em que os soldados Kuva não aparecerão mais. Esse é o momento de extrair da missão e escolher outro mapa para recomeçar a caçada. No momento da extração podemos ver que o nosso Kuva lhes rouba alguns itens de recompensa da missão. Isso tudo será recuperado quando concluímos a quest. Agora o negócio é simples. Fazer todas as missões com a névoa e indicador visual da presença do Kuva e matar os soldados marcados com o indicador visual azul, com a Parason. Não basta matar, é preciso usar a Parason neles. Repita o processo dezenas de vezes. Não vou mostrar todos aqui para o vídeo não ficar muito longo. Você deve cumprir os objetivos da missão, mas lembre-se de que o objetivo primário é matar os soldados com o indicador azul, usando a Parason. Só extraia da missão quando eles pararem de aparecer. Eventualmente o próprio Kuva lhes pode aparecer. Nesse momento é importante que você não mate o seu Kuva lhes. Só devemos matá-lo após os molhos da Parason forem revelados. Mas é muito bom quando o seu Kuva lhes aparece, pois durante o período que ele está presente, aparecerão mais daquelas soldados marcados pela luz azul. Então a dica é, não mate o Kuva lhes, fique batendo nele mais, não mate com a Parason. Aqui dá pra ver bem o benefício de jogar com a Otávia. Veja que o Kuva lhes causa dano nele mesmo enquanto atira na primeira e segunda habilidade da Otávia. Depois de alguns minutos, ele percebe que não vamos matá-lo e desaparece. Nessa hora devemos extrair e começar outra missão e juntar mais murmúrios matando mais soldados destacados pela luz azul. Vá e verão! Vá e verão! Vá e verão! Vá e verão! Acho que matei todos os soldados do Kuva. Hora de extrair e começar outra missão em outro mapa. O objetivo segue o mesmo. Pegar mais murmúrios matando com a Parazon, os soldados destacados em azul. Esse processo deve ser repetido até completar um círculo. Vejam que faltam poucos murmúrios para completar essa etapa. O trabalho deve prosseguir. Você deve ficar atento ao momento em que o círculo é completado. O efeito sonoro muda e o círculo completo é mostrado. A caçada continua até ouvirmos esse discreto efeito sonoro. Você deve continuar até completar a missão e continue pegando o máximo de murmúrios possível. Após o círculo ser completado, o mod Hacking é revelado quando a missão for concluída. Atenção, se a missão for cancelada, os murmúrios pegos na missão são perdidos e o mod não é revelado. Eis aqui o primeiro mod. Agora devemos equipá-lo na Parazon. Pequena pausa para ouvir as frases sarcásticas do nosso curva-lívio. Você sabe que o corpo humano vive por cerca de 20 segundos depois da decapitação? Por que eu me pergunto? Oh, não há razão. Agora devemos equipar o mod na Parazon. O objetivo não é usar o mod. Não vamos matar o curva enquanto não soubermos os três mods. Então vou equipar o mob apenas para deixar destacado nos slots da Parazon. Mas o objetivo segue sendo juntar mais murmúrios. Como eu não tenho esse primeiro mod, não equipei nada. Segue a missão. Após completar o segundo ciclo, o segundo mod da Parazon é revelado ao término da missão. Mais uma vez, devemos equipar o segundo mod. Como eu ainda não tenho um dos mods, só instalo o mod que eu tenho. Segue a missão de pegar mais murmúrios. Como quase todas as missões na Terra foram concluídas eu me preparo para matar o curva-lívio e mudar de planeta. Matar o curva-lívio é uma oportunidade de testar a posição do mod revelado. Então vou equipar o mod revelado no primeiro slot e ao matar o curva saberei a posição real desse primeiro mod. Na verdade saberei se a posição correta dele é no primeiro slot. Operator, você se lembra bem como os 10-0 armam eles. Assim que o Valija aparecer, o objetivo é não deixar que ele vá embora. E matá-lo para testar a posição do mod. Você é meu, pequeno amigo. Ninguém mais. Peço, pequeno amigo. Eu saberia o seu sentido de qualquer lugar. Parece que dei sorte na primeira tentativa. A posição correta do mod equipado é mesmo no primeiro slot. Após essa revelação, o curva-lívio continua na missão e posso matá-lo novamente. Isso revelaria a posição do segundo mod. Mas como eu não tenho nada equipado no segundo slot, o curva-lívio partirá e eu preciso continuar coletando murmúrios. Com dois mods já revelados, preciso coletar murmúrios para revelar o terceiro mod. Porém, quero mostrar que há um mod que é uma espécie de coringa. Pois ele substitui o magic que não temos. Fica ligado pois só podemos usar o mod coringa em um slot. A forma correta de conseguir mais mods é fazendo as missões onde abrimos as relíquias hacking. Mas como é um processo demorado e envolve sorte eu prefiro utilizar o mod coringa. Ficará faltando apenas um mod a ser revelado, que vamos revelar fazendo mais missões em Marte e coletando mais murmúrios. Quando todas as missões cuvalis são concluídas em um planeta, ele muda para outro planeta, e os seus soldados aumentam um pouco o nível. Então sugiro tentar coletar o máximo de murmúrios possível sem mudar de planeta. Agora vamos para missões em Marte. Continuamos no mesmo ritmo e objetivo, coletar murmúrios. Quando o cuvalis aparecer usamos isso ao nosso favor provocando-o para que surjam mais soldados portadores de murmúrios. Lembrando que nesse momento, o objetivo é coletar murmúrios para revelar o terceiro mod. Então não podemos matar o cuvalis. Na verdade, eu até poderia matá-lo uma vez, pois já revelamos o primeiro mod. Só não podemos matar a segunda vez, pois o segundo slot seria testado e não equipamos nenhum mod no segundo slot. Se fizermos isso, como não há mod, o cuvalis mudaria de planeta mesmo ainda tendo muitas missões disponíveis em Marte. Então seguimos coletando murmúrios, lembrando de não matar pela segunda vez o cuvalis. Depois de muitos murmúrios coletados, chegamos finalmente a uma vez. O último murmúrios coletando assim o segundo círculo. Agora devemos equipar o segundo slot com o mod revelado. Agora que sabemos o segundo mod revelado, devemos equipá-lo. Mas lembre-se, não sabemos qual slot o segundo mod revelado deve ser equipado. Agora temos que decidir como vamos novamente tentar a sorte, se vamos equipar o mod revelado no segundo ou no terceiro slot. Quando estou nessa situação em que não tenho um dos mods e estou usando o Coringa. Eu tenho o hábito de equipar o Coringa no terceiro slot e o segundo mod revelado eu coloco no segundo slot. Feito isso, bora pra missão e agora o objetivo mudou. Esperar o cuvalis aparecer e matá-lo para revelar o mod que deve ser equipado no segundo e terceiro slot. Bora testar a sorte novamente. A primeira tentativa não tem mistério pois já sabemos que o mod correto está no primeiro slot. A questão será a segunda tentativa. Hoje estou com sorte. O segundo slot está equipado com o mod correto, então o terceiro também está... Ou seja, a quest está próxima do fim. Nesse momento, o cuvalis deixa o planeta Marte e parte em fuga para a próxima de Saturno. A quest passa para outra etapa. Não precisamos continuar coletando murmúrios. Vejam que os mods agora foram revelados e o nosso cuval está nos esperando em próxima de Saturno. Hora de pilotar nossa nave pelo espaço. No painel de navegação, devemos ativar a Railjack e escolher a missão em Saturno que indica a presença do cuvalis. Essa missão na Railjack é muito simples. Temos três objetivos. Destruir 53 caças. Invadir e destruir três naves. Embarcar no galeão onde está o comandante, que é nosso amigo, o cuvalis. Eu acho que há tempo para tudo, mesmo isso. Então, seja isso. Você pode usar a estratégia que achar melhor para destruir os caças. Eu, como sou preguiçoso, prefiro fazer assim e rapidamente destruo os caças. Em seguida, parto para as invasões das três naves. Dentro da nave tripulada, se você quiser pode equipar seu necramé. Como estou com a Otávia, prefiro deixar que os inimigos morram ao atirar na caixinha de som dela. Não precisamos matar os soldados, apenas precisamos tomar o controle da nave. E em seguida acionar o mecanismo que explodirá a nave. Agora basta acionar o dispositivo e partir para a próxima nave tripulada. Devemos repetir esse mesmo processo em três naves e depois retornar a nossa nave. Agora basta pilotar nossa nave até o galeão para encontrar com o cuvalis. Dentro do galeão, não é necessário matar nenhum soldado. Você pode matar se quiser e ganhar XP. Mais uma pausa para o sarcasmo lixo. Mais uma pausa para o sarcasmo lixo. Essa será a última vez. Agora vejam uma demonstração de poder da Otávia. Sem dar absolutamente nenhum tiro no cuvalis, ele morrerá em segundos. E graças a caixinha de som da Otávia, o próprio cuvalis se matará. Não, não. O que você tem aprendido? Eu tenho aprendido que custa apenas 8 lb de força para retirar uma mão humana. Deu ruim pra ele. Agora temos que enfiar a Parazón nele pela última vez e a quest estará encerrada. Nesse momento temos que escolher entre guardar esse cuvaliz como um pet nosso, que vem aleatoriamente nas missões para nos ajudar. Ou escolher matar o cuvaliz e pegar sua arma. Nossa missão nesse vídeo é a segunda opção. Eliminar o cuvaliz. Ao voltar para nossa nave orbital recebemos uma mensagem explicando que a arma do cuvaliz está disponível na forja. Ao trazer a arma para o nosso inventário podemos usá-la ou fundir com outra arma. Você pode escolher o que fazer com a sua. Como eu já expliquei no começo do vídeo, meu objetivo com essa arma será tornar uma outra mais forte, aumentando para o nível máximo o dano tóxico da outra arma. Vejam que agora há três ecuvas disponível no meu inventário, sendo que duas já estão ocupadas e essa terceira arma é nível zero. Para fazer a fusão de valência devo equipar a arma que desejo manter e selecionar a opção de fusão de valência. Observe que a arma equipada está com 53% de dano tóxico. Após a fusão, seu dano chegará ao seu potencial máximo. Agora devo escolher a arma que será fundida. Atenção, essa segunda arma será usada e portanto deixará de existir. Selecione cuidadosamente o que deseja fazer. Há uma outra etapa de segurança para evitar que um player destrua a arma errada. Após confirmar todas as etapas, as armas serão fundidas em uma mais forte. O nível da arma resultante não é alterado e, como podemos ver, o percentual de dano tóxico, agora é de 60%. Isso gera impacto nos status da arma como podemos observar. De agora em diante, você pode partir para a caçada dos seus Kuvalik para fazer suas armas. As armas Kuva são muito boas e vale muito a pena ter essas armas à disposição no seu arsenal. Sem falar que a caçada em si é muito divertida e em alguns momentos desafiadora. Todo o tempo desde o início da caçada até a conclusão leva aproximadamente 2 horas e meia a 3 horas. Depende muito do Warframe que você estiver usando. Como vocês podem ver, aqui no meu códex está a lista de todos os Kuvas que já cacei. Se todos os que eu matou... Eu encontro você, eu tomo você, como você põe a fruta de um árvore. Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Aperta a sua parazom aí no botão de gostei, deixe seu comentário e corra para fazer suas armas Kuva. Até mais! E aí E aí